Como se preparar fisicamente para o próximo campeonato de vôleibol? Vou revelar um dos maiores erros que os atletas cometem na preparação dos seus campeonatos. O maior erro é a falta de continuidade da preparação física. Existem alguns atletas das equipes de vôleibol que vão jogar algum torneio ou algum aberto. Resolvem treinar uma semana ou um dia antes dos jogos para dar aquela treinada, aquele enturosamento. O que realmente é melhor do que nada. Mas após esse torneio, fica com aquela dor muscular no ombro, no corpo todo. E alguns começam a achar que é coisa da idade. A importância da continuidade é a adaptação. O nosso corpo ao receber estímulos, devido ao estresse muscular dos exercícios do treinamento, se adapta àquela demanda. E a dosagem desses estímulos, a carga de treinamento, tem que ser progressiva. Então geralmente aquela dor muscular após os torneios, significa que o teu corpo talvez não estivesse preparado para aquele estímulo. E agora ele está com dor por consequência disso. Simples assim. Então não pense que se preparar fisicamente ou até tecnicamente, é apenas fazer um treino antes do campeonato. Não! Isso também serve para aqueles que treinam apenas uma vez na semana. É importante entender como a adaptação e a continuação estão entre lados. Para isso eu vou te explicar a supercompensação. Pense que essa linha é o seu nível de rendimento. Ao receber determinado estímulo, com uma dosagem de carga de treino correta, ao descansar, nós nos recuperamos dessa dose. E geralmente se dá um dia de descanso. E após esse descanso, nós supercompensamos, aumentando nosso nível de rendimento. Estando pronto para outro estímulo, com uma carga maior. E também nessas pausas, realizamos algum tipo de treino regenerativo. E ajuda a acelerar o metabolismo, recuperando mais rápido. E assim, degrau a degrau, o nosso corpo se adapta a esses estímulos, através dessa continuidade. Uma boa adaptação vem aí depois de três meses. Só que tu não pode interromper. Segundo o artigo, modelos de periodização para os esportes, de Mark Jr., publicado na revista brasileira de prescrição e fisiologia do exercício, traz diversas constatações acerca das evoluções e a falta de treino, de algumas aptidões físicas. Dentro da minha área, o salto vertical, para ganhar 6 centímetros de salto, é preciso treinar 6 meses. E para perder esses 6 centímetros, é preciso uma semana. Podendo perder até 10 centímetros em duas semanas sem treinamento. Claro que isso é no alto rendimento, onde os atletas já têm um preparo físico melhor. E também isso tudo é bem generalizado na questão dos esportes. Tu analisa o seguinte, se em 15 dias tu pode perder até 10 centímetros, tu imagina se tu está parado nessa pandemia. A pandemia prejudicou muito o condicionamento físico, principalmente no desempenho de salto vertical. E alguns não têm acesso à academia ou preparador físico, e estão sem treino, e alguns já estão retornando. Pensando nisso, eu desenvolvi um programa de treinamento específico para o voleibol e para o salto. E nesses 3 meses, você vai estar saltando mais do que antes da pandemia. Ele foi desenvolvido em exercícios sem equipamento, podendo ser realizado em casa ou em qualquer lugar. Ele respeita essa adaptação do atleta, e foi justamente criado para você que está parado nessa pandemia. Feito isso, se organize e até a próxima.